Eu vinha no qual o dia dessa situação, meia constrangedor, né? E que dia foi isso? Que dia foi isso? Que eu não me lembro. Lá em frente da Rivaldo. No dia que eu queria dar um morro no cabinho lá? Sim, você mesmo. Queria dar um morro no rapaz. Opa! Lato dele na academia. Aí ele... Que show que nem o saco. É com eu, né? E o caba todo bombado. O caba todo bombado. O caba todo bombado, sabe? Não partia rando. Eu digo, vai mexendo ali nessa bocada. E o fio sem pescoço foi barulho. Pois é. Ele fez assim, ó. Conseguei, então. Eu digo, vai nessa onda aí. O caba com seis meses de academia. O braço parece o Hulk. Soltando o pé no vidro dele aí. Quase a cinco quebra de uma vez só. Aí tu ia deixar? Não, eu sendo amigo cego. Eu ia estar no meio, né? Pelo menos. Pedi um sujeito que respeitasse o próprio pai de família. Então mata as novas novidades só. Fica junto. Simone. Olha, liga esse negócio aí. Também é que resolveu isso que já era.